Marcelo Rebelo de Sousa vem defender o uso obrigatório de máscara na rua. Já António Costa admite aplicar medidas mais restritivas de combate à pandemia, mas sem estado de emergência. Há um aumento expressivo de novos casos de Covid-19. E se o ritmo se mantiver, os especialistas acreditam que no final deste mês Portugal tenha 3 mil pessoas infectadas por dia. E na altura do Natal devemos chegar aos 3.300 casos diários de Covid-19. Perante este cenário, o Presidente da República defende o uso de máscara na rua, mas remete a decisão sobre as medidas para a reunião de sexta-feira no Infarmed. Portanto, vamos ponderá calmamente, serenamente. Temos uma vacinação que não tínhamos e depois se atuará em conformidade. Mas será possível o contornar para impor restrições sem estado de emergência? Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. O que acontece, por exemplo, da máscara na rua? Vamos, é isso, claro, isso é evidente. Há coisas como o senhor primeiro list tem dito. Apesar de em Portugal termos uma taxa de vacinação próxima de 90%, António Costa deixa um aviso. A vacinação, como todos sabemos, não só tem diminuído muito a taxa de incidência, como tem, sobretudo, assegurado também que mesmo as pessoas que são infectadas, as consequências da infecção têm sido menos gravosas do que sem vacinação. Mas, obviamente, não podemos estar a descansar à sombra da vacinação e temos que ter cuidado. Para já, o governo deverá adotar medidas como o uso obrigatório de máscara na rua e limitar a lutação nos restaurantes. Se a evolução da pandemia não abrandar, as restrições mais duras vão ser aplicadas nas últimas duas semanas de dezembro, ou seja, um travão no Natal e na passagem de ano. Todos nós gostamos de nos reunir com as nossas famílias e que, quando nos reunimos com as famílias, quando nos reunimos à volta da mesa, tendemos, normalmente, a não ter o mesmo nível de proteção. Portanto, tudo isso significa que nós devemos procurar agir já, de forma a podermos chegar à altura do Natal com menos receios do que se não atuarmos já. Além de travar a pandemia, o objetivo das medidas mais restritivas é garantir a realização da campanha eleitoral e das eleições legislativas em janeiro.